Tá mil grau, tá diferente, pode ir pra que a chapa é quente O grave tá pesadão, isso é hit de verão As doninhas embrasadas de ciroca e gatoaba De rolê rebaixadão, suave como o balão Ela dança e representa quando eu mando esse refrão Fica no talentinho, quebra de ladinho Flexiona e toma ao som desse pontinho Fica no talentinho, quebra de ladinho Flexiona e toma ao som desse pontinho Fica no talentinho, quebra de ladinho Flexiona e toma ao som desse pontinho Fica no talentinho, quebra de ladinho Flexiona e toma ao som desse pontinho Fica no talentinho, quebra de ladinho Flexiona e toma ao som desse pontinho Fica no talentinho, quebra de ladinho Flexiona e toma ao som desse pontinho Boizinho, o rei da bregadeira É sucesso, é moral E o povo gosta O criador da bregadeira chegou Tá ligado que é, né? Naquele jetão Tá mil grau, tá diferente Pode ir pra que a chapa é quente O gravito apesadão Isso é hit de verão As doninhas embrasadas De ciroca e catuaba De rolê rebaixadão Suave com meu balão Ela dança e representa Quando eu mando esse refrão Quica no talentinho, quebra de ladinho Flexiona e toma ao som desse pontinho Quica, 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 quica Quica no talentinho, quebra de ladinho Flexiona e toma ao som desse pontinho Quica no talentinho, quebra de ladinho Flexiona e toma ao som desse pontinho Quica no talentinho, quebra de ladinho Flexiona e toma ao som desse pontinho Fica no talentinho, quebra de ladinho Flexiona e toma alção desse pontinho